Música Olá, cerca de 50 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas da última semana em todo o estado. Ao menos o tempo seco predominou nesta terça-feira. Mesmo assim, muitas famílias prejudicadas ainda não conseguem voltar para casa. Com a trégua da chuva, os rios estão baixando lentamente e voltando aos poucos para o leito. Em Novo Hamburgo, no cruzamento da rua Bruno Werner Stork com a Avenida dos Municípios, no bairro Canudos, apesar de ter um pouco de água na pista, já havia trânsito no local pela manhã. Em Campo Bom, nos bairros Vila Rica, Porto Blós e Barrinha, o nível baixou e os acessos foram liberados. Esse é o acesso à localidade de Porto Palmeira, que em Sapiranga está completamente alagado, para chegar até lá somente de barco. Enquanto não dá para voltar para casa, as famílias desalojadas de Sapiranga permanecem em dois abrigos. O que a gente mais precisa no momento é alimentação, leite para as crianças, fralda. No momento é isso aí, algumas roupas de criança também, que a gente não pôde trazer muito. A gente trouxe só o básico. E assim, para adultos, se tiver alguma doação de agasalho, também a gente aceita. Tudo que vinha é bem-vindo. Depois de pouco, mais de um dia de trégua, a chuva volta com tudo ao estado nesta quarta-feira. Confira os detalhes da previsão do tempo para amanhã na sua região. Olá! Depois de uma pequena trégua, volta a chover nesta quarta-feira no estado. A previsão é de pancadas de chuva com trovoadas ao longo do dia. E a temperatura segue amena na região. No Vale dos Sinos, o tempo varia entre momentos de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 25 graus. O dia será de chuva, acompanhada de trovoadas no Vale do Paranhana. A temperatura oscila entre 16 e 26 graus. A chuva também aparece no Vale do Caí ao longo do dia. A mínima será de 14 e a máxima de 24 graus. A previsão para a região das Hortências é de chuva a qualquer momento. A temperatura mínima será de 11 e a máxima não passa dos 20 graus. A situação se repete no litoral norte, onde chove no decorrer do dia. A mínima será de 17 e a máxima de 23 graus. O tempo no Vale do Gravataí também será chuvoso. Os termômetros marcam entre 15 e 24 graus. E a previsão é de que a estabilidade siga até a sexta-feira no Estado. Tenha uma ótima quarta-feira. Até mais! Esta foi a última edição do Boletim NH News de hoje. Assista as edições desta terça-feira na Web TV do site do Jornal NH. Voltamos amanhã pela manhã. Tchau! Tchau!